Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. O fantasma ofendido! Histórias assombradas! A moça que nos conta esse relato, diz que isso aconteceu com a cunhada dela, a esposa do irmão dela, né? Amanda. Eles eram recém casados e alugaram uma casa no interior de São Paulo. E com o passar do tempo, coisas muito estranhas começaram a acontecer nessa casa. Eles viam vultos, escutavam barulhos sem explicação, coisas caíam das prateleiras do nada. E na maioria das vezes, era a cunhada dela quem presenciava essas coisas. Um dia os dois saíram pra trabalhar e como de costume, trancaram toda a casa. Porque afinal de contas, eles só voltaram pra casa no final da tarde. E no quintal da casa deles, eles tinham uma árvore enorme. E qual não foi a surpresa deles, quando eles retornaram pra casa no final da tarde, e encontraram essa árvore inteira podada, com os galhos assim, todos caídos no chão, podada mesmo. Eles ficaram muito assustados com aquilo, porque só os dois tinham a chave daquela casa. Apesar de ser uma casa alugada, mas acho que quando se aluga a casa, o proprietário fica com uma chave. Se for assim, ele pode entrar na sua casa na hora que ele quiser, só porque ele é proprietário. Não sei como funciona. Mas também, alguém pulou o muro? Não, porque diz que os muros eram muito altos pra alguém pular. E outra, quem que ia do nada entrar na casa de uma pessoa, podar a árvore dela? Embora assim, sem cobrar nada, sem avisar nada, né? Tipo, ó, fui lá poder sua árvore, beleza? Não, simplesmente... Uma outra vez, ela sentiu um cheiro muito forte, que vinha de dentro do guarda-roupa dela. Era um cheiro de queimado, forte pra caramba mesmo. Ela abriu o guarda-roupa e começou a vasculhar, da onde podia vir aquele cheiro? Foi quando ela abriu um cobertor, que estava ali dobrado, dentro do guarda-roupa. No que ela abriu o cobertor, tinha ali a marca de dois pés, como se fossem dois pés em chamas, que tivessem pisado naquele cobertor e colocado fogo ali, queimou. Certinho, a marca dos dois pés. Mas ela disse que agora vem o mais apavorante. Mais apavorante do que se desdobrar um cobertor de dentro do seu guarda-roupa, ter dois pés queimados ali no cobertor? Tá, vamo lá. A sobrinha da Amanda tinha dois anos na época e morava com ela. E ela tinha um quartinho lá na casa só dela. E esse quarto dava acesso direto à cozinha. E nessa época, a Amanda estava grávida. E nessa noite, a Amanda foi fazer a sobrinha dormir e deitou ali na caminha com ela. Tava com a luz do quarto apagada, mas a luz da cozinha estava acesa. Foi quando ela viu um homem passando pela cozinha. Foi quando, uns 5 minutos depois, ela viu a sombra de um homem entrar no quarto e ficar ali parado, olhando para elas. Ela não teve dúvidas e gritou. Sai da minha casa agora! E essa sombra desse homem saiu do quarto assim como entrou. Ela com muito medo, mas também né, meio desesperada ali. Pô, tem uma criança aqui, sombra de um homem e tal. Levantou da cama e foi até a cozinha. E ela disse, meus amigos, que assim que ela colocou os pés na cozinha, ela sentiu uma força sobrenatural que a arrastou da cozinha, passou pela sala de jantar e levou até a porta da sala de estar. Tipo, atravessou a casa e levou a moça até a porta de entrada da casa, da sala. E realmente isso foi mais assustador do que os pés no cobertor. Ela sentiu que a entidade quis dizer ali que quem tem que sair da casa é ela. Tipo, ele arrastou ela para a porta de entrada, de saída da casa, sei lá, tipo, vai embora você. Amanda ficou apavorada, ela não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Imediatamente ela ligou para o marido dela, né, para o irmão da moça que nos conta esse relato, pedindo para ele voltar, porque ela estava em estado de choque. Depois de muito fazer para ela se acalmar, ainda muito cansada e assustada, ela deitou para tentar dormir, né, o que era praticamente possível depois daquilo tudo, né. Mas, depois de muito tempo, a hora que ela estava quase pegando no sono ali, ela sentiu uma respiração bem ali no ouvido dela. E um sussurro com uma voz macabra disse, Sabe por que eu fiz isso com você? Porque você foi desrespeitosa e arrogante comigo. Hoje, ela diz que eles moram em uma casa própria e nem gostam de tocar nesse assunto, porque foi muito macabro. Então, será que alguma coisa acontecia naquela casa? Tipo, não era com eles, não era com a família, estava na casa. Agora, se era uma entidade não humana, ou se era mesmo algum ex-proprietário da casa, que ainda, sabe, tinha ciúme de quem estava lá na casa, não se sabe. Mas, que pelo amor de Deus, que história, hein, que credo! Se você tem medo dessas coisas, se você já acordou às 3 da manhã e ficou com medo e não sabe como lidar com essas situações, ficou sem medo e não sabe como lidar com isso, a coisa ficou ali sem explicação e você quer saber como lidar com isso, você pode entrar no canal De Vida Cristal, é, eles tem um canal no Youtube também e explicam várias coisas relacionadas ao sobrenatural. E por falar em coisas que podem ajudar, agora em outubro, que é o mês de Halloween, e em novembro, que é o mês dos mortos, eles estão com uma promoção no mapa numerológico, e também no tarô, que são meios aí que podem ajudar as pessoas a lidar com problemas financeiros, amorosos, de relacionamento, e já disseram aqui, que para quem é assombrado, vai ter um desconto especial. Se você quer saber mais, escreva para eles, o e-mail está aqui e também está na descrição, o link para o canal e o e-mail. Entre em contato que eles vão informar como proceder. Voltando ao relato aqui, tem uma parte na Bíblia, se não me engano, em que o diabo está lutando pelo corpo de Moisés, está lá Moisés, Moisés morreu e o diabo quer o corpo e Deus também quer. E aí Deus manda Miguel ver, Miguel vai lá lutar com o Lúcifer, lá para pegar o corpo de Moisés. E aí ele manda lá Miguel e o diabo ficam lá lutando. E Miguel, ele não se eleva diante do diabo, ele fala que o Senhor te repreenda. Então ele ainda não fala, eu mando você sair daqui, eu falo para você. E olha que ele era Miguel, ele fala que Deus o repreenda, eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Então é uma forma de respeito até, sabe? Então você tem que respeitar até as coisas obscuras aí, negativas, não sei. Isso é uma visão. Às vezes, como eu disse, isso não era uma entidade, pode ser um espírito de alguém que viveu lá e que ficou ofendido mesmo, que falou aquilo com ele, que não era assim, um capeta, né? Mas é sempre bom ter cautela e cuidado, porque você não sabe com o que você está mexendo. Certo? E é isso aí, se você gostou desse relato, deixe seu joinha, se inscreva no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!